Deus, sou pequeno mas minha fé é grande Sei que a luta tem sido constante Tentaram apagar meu semblante Vim de baixo mas sou diamante E contigo eu vou adiante Eu caí, me levantei e agora estou rei O meu peito tá radiante E meu pulso só tem os brilhantes Eu vou adar em Guarujá A pé de frente pro mar Deus, me leva pra qualquer lugar Que contigo eu quero estar Não importa se for longe Mas sei que contigo eu posso chegar Me leva pra qualquer lugar Que contigo eu quero estar Não importa se for longe Não importa se for longe Não importa se for longe Deus, sou pequeno mas minha fé é grande Sei que a luta tem sido constante Tentaram apagar meu semblante Vim de baixo mas sou diamante E contigo eu vou adiante Eu caí, me levantei e agora estou rei O meu peito tá radiante E meu pulso só tem os brilhantes Eu vou adar em Guarujá A pé de frente pro mar Deus, me leva pra qualquer lugar Que contigo eu quero estar Não importa se for longe Não importa se for longe Mas sei que contigo eu posso chegar Me leva pra qualquer lugar Que contigo eu quero estar Não importa se for longe Não importa se for longe Não importa se for longe Não importa se for longe